E aí galerinha, beleza? Fala aí. Fala aí. Fala aí. Beleza? Beleza? Beleza. O premioso aí galera, pra quem tava com saudade dele, a gente tá sujo hoje aí, tá dois anos já sem vídeo. Tem umas mudancinhas já, mas nada que fuja dos padrão. O The Black. Continua o mesmo aí, ó. Dois anos já que não posta vídeo dele, mas tá aí. Tá nativo ainda. Só tá sujo, não dá rua aí parado, né? Um tempinho. Difícil andar com ele. Não fiz ainda a tapeçaria, mas tá bom. Aí é o que dá pra tirar mais do prego, graças a Deus. Tá sempre aí, hein? O ponteirinho quebrou mais. O painel também brincou por causa do sol, né? O carro fica no sol aí, acaba rachando tudo. É ovo aqui, ó. Achou e passei uma filha aqui pra parar de acabar de quebrar tudo, Porque é difícil achar essa peça, hein? Rapaz do céu. Mas tá aí, ó. É o The Black. Tá inativo ainda. Beleza? É isso aí, galera. Só pra atualizar vocês aí do YouTube aí, tá bom? Só pra atualizar vocês aí do YouTube como que tá o nervoso, o The Black. Dois anos aí sem vídeo já. Andado uma sumida aí. Mas tamo ainda no ativo, valeu? Vamos que vamos. O molecão já tá grandão, como vocês viram aí no começo do vídeo. E tamo aqui ainda, beleza? Um abraço aí. Depois tem mais novidade. Beleza? Valeu, abraço. Obrigado. 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 Obrigado.